A Secretaria da Saúde abriu concurso para 1.500 vagas e quem fala sobre esse assunto agora é o Cláudio Roberto da Silva, ele é diretor do Departamento Administrativo da Secretaria da Saúde. Muito bom dia, diretor. Bom dia, bom dia Rio Grande. Então essas vagas são para que cargos? Os mais variados cargos, desde em nível superior, especialista de saúde, assessor jurídico, assistente social, analista de políticas públicas, médicos, técnicos de enfermagem, técnicos de informática, os mais variados cargos e também em nível médio. Qual é a faixa salarial? A faixa salarial está em torno de... De acordo com o cargo? O nível superior, o nível está 3.117, nível técnico está 808,75, mais a parcela autônoma de 295 reais. O nível médio também 769,42, mais a parcela autônoma de 310. E conforme a legislação vigente, todos os servidores da Secretaria são 30 horas. Aqueles que optarem por dedicação exclusiva, ou seja, passarão de 30 horas para 40 horas, terão dedicação exclusiva e mais, a partir da publicação do Diário Oficial, terão 50% a mais do seu vencimento básico. Uma espécie de incentivo. Como? Uma espécie de incentivo. É, é uma espécie de incentivo, mas ao mesmo tempo é um reforço na gratificação que ele passa de 30 horas para 40 horas. E a partir também de seis meses ele passa para 75%. E a partir de 16 meses ele integra 100% do seu salário. Então, os servidores também concursados, além disso aí, terão suas cargas horárias de 30 horas para 40 horas e com essa remuneração. Mas é importante destacar que o concurso público, ele está afeto hoje, depois de um processo recitatório, a Fundação Universidade de Empresas, Tecnologia e Ciências, a Fundatec. Quer dizer que as inscrições são só pela internet? Só pela internet. O site é www.fundatec.org.br As inscrições serão a partir das 10 horas da manhã, do dia 15 de outubro, até as 23 horas e 59 minutos, do dia 11 de novembro de 2013. 11 de novembro, então, encerra o prazo para as inscrições. Encerra o prazo. As inscrições deverão ser realizadas somente via internet, no formulário eletrônico de inscrição, específico para esse fim, disponível no site. E as taxas? Tem taxas de pagamento aí para inscrição? Sim, as taxas para nível superior, é R$ 137,19 e R$ 60,17 para funções de nível médico, médio e técnico. E a data das provas já está prevista? A data das provas está prevista para o dia... Serão publicados o edital de data, hora e locais das provas e teorias de objetivos no dia 17 de janeiro de 2014. Então, é importante que todos os... O concurso vai acontecer no verão, então, em janeiro. Vai acontecer em janeiro. Então, é importante que todas essas pessoas que queiram participar desse concurso, estejam alerta e acompanhem, via o site da Fundatec, para que não percam não só as inscrições, como também as provas. O último concurso feito pela Secretaria da Saúde aconteceu em 2009. O senhor lembra quantas pessoas se inscreveram para esse concurso? Olha, se não me falo a memória, tem em torno de 1.300 vagas, na época. E nós fizemos um concurso, porque o governador do Estado e o secretário de serviço humano, a partir de 2011, vimos que nós tínhamos uma defasagem. Cinco anos atrás, a partir de hoje, e cinco anos à frente. O que é isso? É as pessoas que entram em aposentadoria. Então, por isso, está a necessidade desse reforço do concurso público para a saúde. Bom, eu só gostaria que o senhor, então, repetisse de novo o endereço eletrônico para a inscrição. O endereço é no site da Fundatec, é www.fundatec.org.br. Concurso Público da Secretaria da Saúde 2013. É importante destacar que a inscrição é feita somente através da internet, nesse endereço eletrônico que o senhor Cláudio Roberto da Silva acabou de informar.